A área de 200 mil metros quadrados, às margens da BR-050, já está cercada e recebe intervenções para a construção de uma rede pluvial. O edital de licitação do cemitério está disponível a partir de hoje no setor de compras da Prefeitura. A nossa previsão, se correr tudo dentro da normalidade no processo licitatório, é que em dezembro de 2012 nós já tenhamos em funcionamento esse novo cemitério. O novo cemitério terá 26.500 jazigos duplos para 62 mil sepultamentos em uma área de 85 mil metros quadrados, crematório com capacidade para 3.596 cremações, com área de estacionamento, administração e salas de velório em outros 35 mil metros quadrados e o restante da área será destinada a futuras ampliações. A empresa vencedora da licitação, além de construir o novo cemitério, ganhará o direito de administrá-lo por 25 anos. Já os outros dois cemitérios da cidade continuarão sendo administrados pelo poder público. Veja bem, é um modelo de terceirização que funciona no Brasil inteiro. A terceirização com acompanhamento, é lógico, da Prefeitura. O cemitério São Pedro, com 6.770 jazigos, já está lotado há anos. O Campo do Bom Pastor, com 31.908 jazigos, tem vida útil para mais...